O ano começou e a polícia militar está nas ruas de Coruatá. Na manhã desta terça-feira, barreira policial foram feitas em pontos diferentes do centro da cidade. Registramos uma blitz aqui em frente ao cemitério, onde várias pessoas foram barradas e orientadas pela polícia. O objetivo aqui é combater o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas. O objetivo dessa operação aqui na cidade, que nós temos ela rotineiramente, determinada pelo nosso comandante, é para a gente coibir armamento, pessoas sem capacete, pessoas de fora que não conhecem diretamente o regulamento da cidade, que a gente está cobrando capacete, tanto do piloto como de garupa. E esses elementos também, portando o tráfico de drogas, descendo para cima e para baixo, nós estamos tentando coibir esse tipo de coisa para que ele diminua, porque nós estamos próximos do carnaval. Nós estamos começando a apertar, apertar para que a gente tenta melhorar a situação da sociedade coruataense. É um procedimento que vai continuar até o carnaval e também, com a determinação do comandante, eu acredito que ele vai querer que seja rotineiro. E aqui nós estamos prontos para trabalhar, às 24 horas da gente, no momento que o comandante necessitar também no extra, nós estamos prontos para ajudar o nosso comandante e também tentar ajudar a sociedade coruataense em termos da segurança. A polícia está atrás e é para conduzir. Tentou desacatar aqui, principalmente no meu serviço. No meu serviço eu não admito ninguém desacatar meus companheiros, nem a mim, e também tentar bagunçar o meu trabalho. Eu não estou aqui para amenizar a situação de ninguém, desde que a pessoa venha nos tratar de uma maneira compatível, uma maneira educada, respeitosa, exatamente, e que também nós tratamos com muita educação.